Música Galdino meu querido, além de prestigiar o seu evento, que foi muito bom essa reunião, eu vim aqui principalmente porque hoje eu recebi um telefonema de uma senhora chamada Juliana, não tenho certeza se o nome dela é Juliana me pedindo, me pedindo, exigindo que eu tirasse a matéria do ar, que é aquela matéria do terreno que eu vim aqui fazer onde a comunidade entrou em contato comigo, e aí já me disseram que anteciparam que se na verdade ela perder essa causa do terreno ela vai ter que mudar o nome dela, ela vai mudar o nome ou vocês vão ter que calar a boca e não mais tocar mais nesse assunto do terreno? Esse problema a comunidade penedense já comprou na realidade, trata-se de um terreno que até onde se sabe é um terreno público e que essa pessoa se diz agora proprietária do terreno, inclusive mostrando um documento, que ninguém não sabe que documento é esse para nós não, para a Secretaria do Meio Ambiente, porque nós formamos uma comissão, fomos na Secretaria do Meio Ambiente falamos com a doutora Virginia, ela se comprometeu de mandar uma equipe no local, essa equipe de fato esteve no local a notificou e deu um prazo para que retirasse as cercas ela, num dia seguinte, se dirigiu à Secretaria do Meio Ambiente e apresentou um pseudo documento que nós acreditamos ser até falso porque como pode ter um documento de uma terra pública? Esta é a grande indagação da nossa comunidade com relação a mudança de nome ou essa outra coisa que ela disse que vai fazer, eu desconheço mas o fato é que o terreno está invadido de forma arbitrária por essa pessoa e pelo companheiro dela coisas que a nossa comunidade não admite, inclusive em outras oportunidades nós tiramos o invasor que já estava até com alicerce feito na época e essa pessoa perdeu todos os materiais que foram investidos naquele terreno e hoje em dia essa pessoa pode até nos dar uma entrevista dizendo o que se passou de que realmente o terreno é da prefeitura e não pertence a ninguém Dona Fátima, nós já vimos aqui outra vez, fizemos aquela matéria do terreno que foi invadido e a senhora Juliana disse que se ela perder essa causa ela vai ter que mudar de nome a dona Juliana vai ter que mudar de nome ou o povo do Penedo vai ter que se calar? Ela vai mudar de nome, porque o povo do Penedo não vai ficar calado com um negócio desse não a gente vai procurar a solução e resolver o problema, que o terreno é da prefeitura não é dela, o terreno é da prefeitura, é do povo, para fazer um órgão público ali para a comunidade A senhora deve ter conhecimento também que em outros momentos aqui no Penedo houve também esse tipo de invasão inclusive foi feito uns alicerce e essa pessoa teve que retirar, isso confirma? Teve, confirma, que foi verdade, tinha duas pessoas que iam fazer também a casa lá e a gente que foi atrás nos direitos da gente conseguimos, foi tirado o tijolo, foi perdido o alicerce e o tijolo que tinham levado para outro canto Nós também estamos aqui com o nosso vice-prefeito, né? Vice-prefeito eleito agora nessa última eleição Vice-prefeito, qual a importância dessa associação? Eu vi o povo muito empolgado Qual a importância dessa associação aqui para o Penedo? Olha, primeiro uma boa noite, quero paramizar o trabalho do Maranguapa TV um trabalho sério, um trabalho consciente, que vem só contribuindo para o progresso de Maranguapa Hoje estamos aqui no Penedo, onde é uma associação que data de 1973 uma associação que já tem história e que a gente não pode deixar essa associação parar E a associação, dentro de um distrito, dentro da localidade, vai facilitar aquela comunidade organizada ela procurar suas melhorias E hoje nós estamos aqui para tentar viabilizar isso, hipotecar o nosso apoio, hipotecar a nossa solidariedade para a continuidade dessa associação e o desenvolvimento aqui da localidade do Penedo Conte com a gente, conte com a gente, se Deus quiser, a partir de 1º de janeiro de prestar um apoio, não só a essa localidade, mas a todo o Maranguapa Sr. Bernardino, como é que você vê essa situação desse terreno que está sendo cercado por um morador aqui já com seu hotel antigo e deve ter alguma opinião e saber de alguma coisa? O que eu sei ali, esse terreno aqui para trás, o Sr. Pedro Câmara deu aquele terreno ali ali, ele deu as sete casas, o Sr. Lima Pereira, que ele veio conversando e o Pilex Ceará, e aquele terreno ali, o Francisco tomou de conta, o Pichu tomou de conta para fazer ali uma pracinha, que eu sei, uma pracinha agora chegou gente dizendo que é dono sem ser dono e quem deu também não é dono, quem deu não é dono nem com o Lula de Jardim, era quem deu para o Pedro Câmara, que terreno ali a mola mestre dali é o Pedro Câmara, que é a mola mestre daquele que deu se falar com ele é que ele sabe que tudo é ele ele deu para fazer uma pracinha ali, agora o secar aqui terreno sem perguntar quem é dono, quem deu errou, eu digo quem deu errou que não era dono, quem deu errou ali a mola mestre ali é Pedro Câmara, que eu sei que ele deu eu falei, o Ceará e sete casas do morador, eu vi aí no dia da entrega das casas, eu estava lá de novo do socorro, quem viu, do socorro, câmbara, quem viu, entregou as casas sete casas pessoal, eu estava lá de novo todo mundo lá, agora para estar tendo secado sem saber quem deu, quem não deu quem deu errou se o Lula tivesse dado o Lula, ele perde porque a maioria é quem ganha, quem ganha é a maioria rapaz, uma pessoa só não ganha nada é mesmo? Seu Bernardino, mas nós estivemos aqui fazendo outra matéria outro dia e essa matéria foi para o nosso site na internet e hoje eu recebi um telefonema de uma pessoa dizendo que eu tinha 24 horas para tirar a matéria, uma senhora chamada Juliana, Juliana disse que nós tinha 24 horas para tirar a matéria do ar e ela disse que se ela perdesse essa causa, ela mudaria de nome, como é que você vê essa situação? Ela perde mesmo ela muda de nome, vai mudar de nome mesmo, eu digo que ela perde porque a maioria que faz a força é a maioria, ela só não ganha não se um advogado deu, ele perdeu se o Quente Gerardo perdeu porque o que vale é a maioria se o Lula tivesse dado o Lula, ele só perdeu porque a maioria é quem vale a maioria todo mundo Eu estou aqui com um dos moradores mais antigos aqui do Penedo e essa pessoa que nos ligou hoje nos ameaçando, que nós tínhamos que tirar e eu vim aqui hoje exatamente para procurar saber das pessoas, das pessoas mais antigas O senhor tem quantos anos já aqui no Penedo? Eu nasci aqui, 77 anos 77 Vi tudo o negócio que o Pedro Câmbara fez o negócio de uma filha de fazenda aí, dando os leves do Ceará ali no Ceará as casas, o morador dele tudinho ali Pedro Câmbara quem deu a mola mestre daqui é Pedro Câmbara o doutor Pedro Câmbara que deu os terrenos aí não foi Afonso Neto nem nada que deu não E ela vai ter que mudar de nome? Tem que mudar de nome porque ela perde pode dizer que ela perde porque ela mora de nome porque ela não sabe nada aqui quem sabe é quem mora aqui Eu quero estar aqui se a mulher tiver que mudar de nome ou ela vai mudar de nome ou então o pessoal vai ter que calar a boca Inclusive, eu gostaria de esclarecer aqui ao MPETV e à nossa comunidade que na próxima semana nós estaremos reunindo uma nova comissão e iremos agora bater na porta do Ministério Público através da promotoria para que a promotoria adote as devidas providências cabíveis e solucione esta questão E a gente gostaria de agradecer aqui mais uma vez a equipe do MPETV que está fazendo essa cobertura O papel do MPETV é o papel de imprensa de publicizar o que realmente acontece na nossa comunidade Dilvan, a comunidade penedense agradece pela sua participação